Oi gurias, hoje eu vim mostrar pra vocês os recebidos Já que o último vídeo de recebidos teve uma repercussão legal e vocês gostaram Resolvi trazer novamente Vim mostrar pra vocês as últimas novidades que chegaram aqui em casa ou lá no ateliê Agora como vocês estão vendo, eu estou em casa Eu trouxe meu escritório pra cá Pra tentar trabalhar de uma forma melhor, pra conseguir render mais E então hoje eu tirei uma manhã pra gravar vídeos aleatórios e um deles é este aqui Tá, então eu vou começar mostrando pra vocês os recebidos que tem a ver com moda Eu recebi da minha parceira chiquinha bacana, vou deixar o link aqui abaixo no bloco de informações Esse colete maravilhoso de... Ai, acho que tá muito estourada essa luz Deixa eu tentar diminuir aqui pra vocês enxergarem Olha só, um colete de pele lindo E ele é todo trançadinho assim, ele é tipo de malha, de tricô Ele é muito quentinho, muito gostoso e agora tá tão na moda a pele, né Mas é pele fake, tá gente Recebi lá da passarela duas botas over the knee Que eu até então não tinha praticamente nenhuma bota over the knee Aí eu recebi lá da passarela, olha que lenta Essa aqui é tipo um cuturnão, ela é muito linda, ela é toda trançada aqui atrás, ó Muito, muito linda Eu recebi essa pretinha Inclusive eu usei ela no Se Arrume Comigo do meu aniversário Recebi também essa lindona aqui também, é uma over the knee Isso aqui, ela é um marrom café Bem, bem escurão, ela tem o bico mais fino, assim Ela é um pouquinho mais social Eu particularmente ainda prefiro a pretinha Porque é mais meu estilo, assim Também é linda, mas é que a preta é mais... Meio que bad girl, assim É mais minha cara, mais meu estilo Mas essa aqui também é muito linda Acabei esquecendo de falar pra vocês a marca, né Essa aqui, se eu não me engano, é da Desmond A pretinha, gente, é da Desmond, tá? Pra quem quiser saber a marca E a marrom... Deixa eu ver aqui que eu não lembro, pera aí Essa marronzinha aqui, se eu não me engano, é da Brenda Lee, tá? Então, tá aí as marcas E também recebi esse tênis super fofinho, gente Olha só, ele é tipo vinho E daí ele tem esses detalhezinhos, assim Meio cat, de coisa... Esse aqui é da Cravo Canela É super confortável E pra usar no dia a dia, assim Pra dar curto, que a gente fica o dia inteiro de pé Amei! Além da ver com moda... Olha só isso aqui Ai, que mosco! Os recebidos da Francisca Olha só Recebi esse colagem que eu tô usando Que pena que não dá pra ver ele inteiro no vídeo Mas olha só que lindo Achei a minha cara Deixa eu pegar aqui As caixinhas Aqui... Eu ainda não fiz post no blog, tá? Mas parei Farei Vou tentar fazer ainda essa semana Se der tempo Porque tá, gente Tô numa correria com aquele projeto Eu vou te contar E então Eu tô botando aqui um... É isso, Bruno É isso mesmo Você troca de um assunto pro outro Suas leituras vão achar que você é maluca Né? Você sabe Quem me acompanha no Snapchat Se tu ainda não acompanha É Bru com H Malheiros Tá? Então acompanha lá Não é Bru Malheiros Porque Bru Malheiros já tava ocupado Então eu tive que colocar um H O que é isto? Olha, gente Que magnífico É... Eu não sei como é que é o nome, tá? Porque eu sou meio desatualizada com essas coisas Mas é uma pulseirinha que interliga três anéis E eu achei, assim, muito, muito lindo Parece meio árabe, não é? Não? Tá Recebi um conjunto de anéis Deixa eu abrir aqui Tô abrindo com vocês, gente Eu nem vi Ah! Eu nem vi isso aqui ainda, tá? Eu acho que um é uma falange Porque ele é bem pequenininho E daí tem esse maiorzinho E esse aqui que vai embaixo Uau! Olha só Mais um anel Esse aqui é um anel de asa E ele é num dedo só Ai, que horror É só pra mostrar que ele é num dedo só, gente E... Aí o outro dedinho fica por baixo aqui Parece que ele é duplo Este aqui é um colar compridão, gente Olha, é um triângulo Lindo Eu tô amando essas coisas, assim, mais Prato envelhecido Mais um colar Também compridão Ele tem uma corrente mais comprida aqui na frente E um coraçãozinho na ponta Super fofinho Um brinco super estiloso Parecem aquelas argolas de boi Não é? Sei lá Mas eu achei ele muito lindo Muito, muito lindo Também prata Eu não vou mostrar com muitos detalhes, gente Porque ainda vai sair post no blog Das fotos dessas peças, tá? Então provavelmente Se não entrar essa semana Vai entrar semana que vem, tá? Aqui temos... Ai, que lindo Olha esse brinco, gente Olha que fofinho Ele é um brinco Médio Não vou considerar pequeno Porque, ó São círculos cravejados De pedrinhas Muito delicado Muito lindo E aqui temos brincões Mais de festa Eu não vou tirar do pacotinho Porque senão eu vou demorar muito com o vídeo E não é a intenção É só pra dar mais ou menos Pra vocês verem por cima, tá? Olha Esse plástico aqui faz refletivo Mas esses aqui são Dois brincos de ouro envelhecidos Dois tem mais ou menos o mesmo estilo Muda o desenho um pouco E eles são tipo gotas abertas Que eu adoro Esses brincos aqui, gente São mega leves, tá? Vocês sempre me perguntam nos posts Eles são muito, muito leves Esse aqui é um azul, ó Um azul Com pedrinhas brancas Também muito lindo Mais festa E esse aqui é lindíssimo Nossa, esse é muito diferente Vou até tirar do pacotinho Olha só que presença nesse brinco, gente Ele é um verde Meio petróleo Sei lá que verde que é Um verde meio turquesa Olha, Bruna Eu sou indefinida Eu não sei que verde é, tá? Com umas pedras negras ao redor Assim, nossa Poderoso Agora vamos para os recebidos Da Eudora Eu recebi ontem, inclusive, gente Esse aqui Ele é um press kit Dos lançamentos Olha que coisa mais linda A Eudora faz uns press kits Assim, maravilhosos Aí tu abre aqui Aí tem um espelhinho aqui Olha, parecendo um softbox E aqui, ó Nós temos batons Batons Lápis E uma paletinha maravilhosa Da Eudora Que é lançamento É uma paleta com cores mais frias Prata Lilás Um chumbo E um roxinho Deixa eu... Dedar Que eu adoro dedar, né? Eu dedo tudo As cores são bem pigmentadas Mas elas não são tão macias Então tem que colocar um pouquinho mais de força Para a sombra sair Mas por um lado isso é bom Porque não é qualquer coisinha que vai quebrar a sombra E gente, tem muitos batons aqui Muitos, muitos batons E pelo que eu tô vendo aqui Eles são da coleção Kisme Da Eudora Soul São cremosinhos Esse aqui é um rosa Eu não vou abrir todos Para vocês agora Porque são muitos batons São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove batons E pelo que eu vi Eles são todos hidratantes Eles tem pouquinha cor Coleção Soul Luzes de Nova York É o nome dessa coleção Obrigada Eudora Amei este press kit Muito, muito fofo Vocês não se importam agora De eu ficar com a mão melada até o final, né? Algumas coisinhas da Dylos Ó, vem nessa caixinha aqui Duas máscaras de Zulus A Power Efeito Boneca E a Curvas e Volumes Máscara Curvas e Volumes Que são essas duas aqui Não testei ainda Isso aqui tá tudo fechadinho, tá gente? Recebi um esmalte da Reals Que é também da Dylos Pra quem não sabe A cor Marsala Sabe o que eu acho legal? É que a Dylos lança os batons líquidos E também lança alguns esmaltes Que combinam com os batons, tá? Tem o batom Marsala E esse aqui é o esmalte Marsala Um pigmento verdinho Esse aqui é o número 16, tá? Dois blushs Um blush que é vinho Que é maravilhoso pra peles negras Esse aqui é o número 18 Beterraba Ó, tá tudo fechadinho, gente E um que é o nude Que eu até já tinha aqui Acho que eu usei no último tutorial Se eu não me engano Recebi também um delineador líquido A prova d'água Que eu já conheço E eu adoro Um lápis Para olhos carbon Que a da linha carbon Parece ser o prata Pela faixinha que tem aqui O batom Cola Marsala Que eu também já usei em vídeo E um quarteto de sombras Esse aqui eu não tinha ainda Deixa eu abrir pra vocês verem 06 Quarteto 06 Que ele é com um tom meio Marsala Um laranja, um marrom E um beijinho Meio Marsala que eu falo Esse aqui, ó Uma caixona Com coisinhas que eu recebi também Vamos lá Olha só Eu recebi da Bepantol Da Bepantol Eu recebi o lançamento deles Que é o regenerador labial Que inclusive eu estou usando já E tô adorando Um que eu já conhecia Que foi uma das primeiras Das minhas primeiras desenhas Lá no blog, gente Vocês vão ver se vocês vão dar risada Aquela resenha Mas enfim É uma fórmula líquida Tá pra hidratação dos cabelos Da pele Muito legal esse produto Também tem o Bepantol Creme que é pra pele Que o pessoal usa pra tatuagem Pra áreas do corpo ressecadas Junto eles me mandaram Uma cartinha super fofa Olha aqui Vai vendo essa caixinha aqui Super fofinha também Eu adoro essas caixinhas Porque eu acabo usando Pra organizar as minhas coisas Então além de aproveitar o produto Aproveita as caixas Agora vamos para os recebidos Da Candice Berenice Recebi o lançamento Da Candice Que é o CC Cream 11 em 1 Olha só São 1, 2, 3, 4, 5 cores Eu ainda não testei Mas eu quero fazer resenha lá no blog E pelo que eu ouvi falar Eles são muito legais Então eu recebi da Candice Esses CC Creams Recebi também da Novex Gurias um shampoo E um condicionador Que é um lançamento Pra bombar É o nome do kit Que é um shampoo Tratamento bomba Vitamina A Mais o Emprotein O que que achou Mais Depantenol E o condicionador É a mesma coisa Que é explosão de crescimento Para seus cabelos Olha que bacana O que que vocês acham Talvez de eu testar isso aqui A um longo prazo E resenhar pra vocês Achei bem interessante Vou mostrar pra vocês Um recebido Que me deixou super curiosa Quando chegou aqui em casa Que foi essa caixinha aqui Escrito Tamanho não é documento Hashtag Tamanho não é documento E dentro dela Aqui eu já usei Eu usei gente Tá Porque isso aqui na realidade É um Ele veio com duas trenas Eu tirei ela pra medir Uma luminária Pra mandar fazer um vidro E eu não sei nem qual que eu coloquei Mas deve estar em algum lugar E gerou assim Eu fiquei Eu não sabia realmente Eu não sabia o que que era A empresa não me falou nada Mas a da Dove Tá E eu recebi Fiquei super curiosa E dias depois Eu recebi outra caixinha Essa aqui A tecnologia aumenta O tamanho diminui Uma caixinha grandinha Assim Daí tu abria ela E aqui dentro Tinha uma reguinha Que eu não sei mais Onde eu coloquei Tá Então ignorem Aí vem o desodorante Assim E do lado O tamanho Que ele era antigamente Então pra vocês verem O quanto diminuiu Que é uma proposta Super legal Voltada pra sustentabilidade É uma campanha sustentável Que é pra diminuir O tamanho da embalagem Tá E o sistema de ar comprimido Então é a mesma quantidade De produto que tinha no outro Tem nesse Só que numa versão Bem pequenininha E é super legal Pra levar na bolsa E ontem Chegou aqui em casa A versão Powder Soft Que é aquele cheirinho Mais de nenenzinho Assim Que eu também adoro Essa aqui era a versão original A primeira que eu recebi Então tivemos Esses dois recebidos Super diferentes Aqui no blog E o último recebido É da Panvel Olha só que legal Gente Essência d'água Cuide bem Sempre da sua essência É um kitzinho Ótimo Será que pra vocês Um kit E aqui dentro Temos um Serum corporal Auxiliar Para celulite Flacidez E gordura localizada Eu acho que isso Foi meio direto Brincando gente Mas Vamos testar Porque isso aqui Tá precisando mesmo O cheirinho É bem suave Bem gostosinho E Volta a estar Vamos ver se vai fazer Diferente nas minhas Pelancas Nas minhas celulites Eu quero começar Um projeto saúde Gurias Porque Eu vim De umas semanas Muito corridas Dei má alimentação Dei muitas viagens Parei de fazer academia Por causa das correrias Mas agora que tudo se organizar Eu quero voltar A fazer academia Quem sabe Eu não mostro pra vocês Talvez um Algum vídeo Alguma coisa assim Falando sobre o assunto E esse aqui É a versão mousse corporal Que também É pra auxiliar Na flacidez E tal É Fragrância marula Eu não tinha Vim chorando de novo Porque eu não tinha Prestado atenção no cheiro Vamos ver Gente Pior que lembra mesmo Muito legal Acho que vai me dar vontade De beber marula Então é isso gente Esses são os recebidos Dos últimos dias Tá São realmente os mais recentes Que chegaram aqui Porque o resto eu acabei guardando Mas eu prometo Que eu vou deixar acumular mais Pra mostrar pra vocês Espero muito que tenham gostado Dessas novidades Deixem aqui abaixo No box de informações Se vocês querem resenha De alguma coisa Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau